A dança e a música dominaram a cerimônia de recessão no Palácio do Governo da Provincia de Malães da delegação de descendentes dos primeiros escravos angolanos da família Ilan Tucker, que chegou aos Estados Unidos da América por volta de 403 anos atrás. Membros da família Tucker, amigos, funcionários da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola e jornalistas integraram a caravana de turistas recebidos em audiência pelo Governador de Malães, Marcos Nhunga. Vocês virem para cá, para Angola, e virem para Malães, seria sempre um orgulho não só interagir conosco, mas também interagirem com a própria população, que é sempre muito bom. Nós temos aqui um povo muito acolhidor, um povo muito acolhidor, aliás, prova disto que tem estado a fazer as manifestações dos lugares onde passam, mas também agora ali, dançando, e de certeza que depois vão aprender a dançar como os outros passados dançavam, né? E vai ser sempre uma satisfação. O retorno às origens e o reforço das relações do mesmo povo em Angola e na América são alguns dos objetivos da deslocação daqueles afro-americanos ao país. Há convite feito pelo presidente João Lourenço, a quando da sua visita aos Estados Unidos. Vincent Tucker é o presidente da Sociedade Afro-Americana William Tucker, 1624. Over 403 anos atrás, o nosso talento foi levado desta terra. Técnicos, sabios, expertos. Educações, educadores. É importante que construímos nossa relação. Nós somos um povo, nós somos uma família. Nós temos que voltar juntos. Precisamos de voltar para estar juntos. Temos que celebrar a história desta família angulana-americana aqui em Angola, mas ao mesmo tempo temos que celebrar a história angulana nos Estados Unidos. Sempre temos que ter um tipo de parceria. E também simetria. O ano que vem, vamos multiplicar por seis. Isto é nosso objetivo, mas tem que ser conjunto, em comum. Então, quer dizer que o ano que vem podemos conseguir 120. O governador de Malange foi convidado a visitar o estádio da Virgínia nos próximos tempos. Não sou governador, mas também alguma representação da província de Malange para ir exatamente conhecer onde desembarcaram os nossos ancestrais no passado. E aceitamos com muito gosto ir para lá. Em Punguanongo, comuna do município de Cacuz, o rei de Undongo e Matamba, Bubavula de Alamana, Cabombo, e a sua corte, aguardavam a delegação que foi abençoada. No reencontro de uma socultura nas Pedras Negras do Punguanongo, corredor utilizado pelos colonialistas para a deportação de escravos a partir do rio Kwanza, os turistas observaram as pegadas do rei Ngolaquiluans e do seu cão de guarda e as da rainha Jingambande. A matriarca da família Taker integrou a comissão. Estou mesmo muito abençoada, é basicamente o que a minha mãe sempre dizia, que somos abençoados desde a base. Eu e a minha família estamos mesmo abençoados. O Punguanongo desde então foi uma das sete maravilhas. Aqui entram muitos turistas, tendo em conta a beleza que existe, tendo em conta as Pedras Negras do Punguanongo, é uma beleza da natureza. A viagem a Malanjo terminou nas quedas de Calandula. Isaías Torres de Malanjo para a Voz da América.